Não havendo orador, está em certa discussão, em votação, senhoras e deputados, senhores deputados, que estiverem a favor, a primeira Constituição, aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado, o Edom Moura. Havendo acordo de liderança, peço o levantamento da presente sessão. Antes, porém, senhor deputado, antes, porém, essa presidência nos termos do artigo 100, inciso primeiro do regimento interno, convoco vossas excelências para uma sessão extraordinária realizar-se hoje, às 19 horas, com a finalidade de ser apreciado a seguinte ordem do dia. Projeto de lei complementar, número 46, 2018, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Projeto de lei, número 1512, 2015, de autoria do novo deputado Alexandre Pereira. Projeto de lei, número 840, de 2017, de autoria do deputado Teonir Barba. Projeto de lei, número 1099, de 2017, de autoria do novo deputado Beto Saão. Projeto de lei, número 25, de 2018, de autoria do deputado Léo Oliveira. Projeto de lei, número 233, de 2019, de autoria do novo deputado Paulo Fiorillo. Projeto de lei, número 614, de 2019, de autoria do deputado Barros Munhoz. Havendo acordo de lideranças da presidência, antes de dar para levantar os trabalhos, convoco vossa excelência para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, com a mesma ordem do dia de hoje. Lembrando ainda da sessão extraordinária, a realizar-se hoje às 19 horas, está levantada a sessão. Você acompanhou os trabalhos, o retorno dos trabalhos da sessão ordinária, desta quarta-feira, 23 de outubro. Foram votadas uma urgência e convocada a uma sessão extraordinária, com início a partir das 7 horas da noite, quando nós retornamos com os trabalhos aqui no plenário, ao vivo, pela Rede Alespe. Serão seis projetos de parlamentares e um do projeto de autoria do Tribunal de Justiça de São Paulo, que deve ser colocado em votação ainda nesta noite. Você segue com a programação da Rede Alespe.